Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo graças a Deus e é a segunda parte do vídeo de produtos acabados que eu prometi que ia trazer aqui a segunda parte porque tem muita coisa meu povo, muita coisa e a minha sacolinha tá aqui fazendo barulho porque foi uns dois ou três meses eu trazer esse tipo de vídeo aqui, então vamos continuar a nossa conversa sobre os produtos acabados que é um tipo de vídeo que eu amo e vou trazer meu feedback porque sim gente, eu usei até o fim, então tem um feedback bem legal aqui pra trazer pra vocês, eu espero que vocês gostem gente, acabou muito perfume, no vídeo parte 1 eu acho que eu só mostrei um perfume e um hidratante porque o resto tá tudo aqui vamos começar mais um body splash que acabou, quem não viu o vídeo parte 1 corre lá pra ver depois que assisti esse e gente, tá aqui, é um dos mais amados né, que é o body splash mais doce da linha, tem um cheiro maravilhoso de coisa doce de leite condensado junto com frutas, tipo morango, essas coisas assim e gente, é muito, muito bom então ele tem 200ml, compraria de novo com certeza, eu usei ele com body splash né, depois do banho que eu passo hidratante passo no corpo inteiro, depois visto minha roupa e aí se eu tiver que sair eu faço uma make e tudo depois eu passo um perfume que combina com ele, então eu sempre uso body splash independentemente do perfume esses dias que eu não tô usando porque, né, como a maioria já sabe, tô grávida, tô enjoando ainda e não tá dando pra usar perfume doce mas com certeza ele vai voltar pra aqui porque eu acho que esse é o meu segundo frasco e eu amo, sou apaixonada por perfume doce, então tá aqui quando essa fase passar, menino vou me banhar disso aqui, vou botar dois no balde e jogar em mim tô brincando, mas vale muito a pena comprar ele de novo sim o próximo produto, gente, é esse daqui que é o desodorante Dove e ele é muito bom esse daqui é o meu desodorante favorito e o cheiro dele é maravilhoso ele fixa muito, ele hidrata ele não deixa a pele manchada é assim uma emoção e gente, eu comprei ele por 10 reais eu fiz um estoque dele e valeu muito a pena porque esse aqui é caro, menino tá caro, que já foi barato mas agora tá caro mas achei na farmácia aqui por 10 reais, meu povo vou comprar de novo com certeza porque é o meu favorito mais um creme dental oral B dessa vez esse aqui, anti-care que é aquela coisa, né, gente normal, boa, tem que ter tem que usar vale a pena eu achei o preço dele muito bom custo-benefício é bom oral B é uma das marcas favoritas de creme dental, né e tá aqui vou comprar ele de novo com certeza mais um produto meu povo é esse hidratante soft da Nivea que é ótimo, gente ele diz que ele é pra rosto corpo e mãos e eu amo antes da maquiagem pra os pés também é incrível esse daqui é um dos melhores gente vou comprar depois de novo esse aqui é o meu segundo ou terceiro potinho esse é o maiorzinho que é 98 gramas ele é um hidratante suave a pele absorve bem não fica aquela coisa super melecada é na medida certa hidratação na medida certa e funciona muito com pré-maquiagem a Nivea já tem agora né, um pré-maquiagem deles mas esse aqui ainda vale muito a pena porque você consegue usar ele de várias formas como tem aqui na mão nos pés no rosto no corpo inteiro incrível eu vou comprar de novo sim agora não vou terminar com outros que eu tenho aqui mas esse aqui vale muito a pena e vai voltar assim com certeza um que eu amo é esse shampoo de glicerina que eu uso pra tirar maquiagem uso pra lavar o rosto essa fórmula nova que já tem um tempo né gente ela é um pouco mais como é que eu posso dizer tipo mais grudentinha assim você demora mais a gente aguar mas mesmo assim continua ótimo às vezes intercalo com sabonete íntimo eu sei que tem muita gente que vai falar ah não pode mas a gente vai ouvir na vida ele é de glicerina gente o pH dele é um pH tranquilo equilibrado ele é hipoalergênico então para poder não ficar só no sabonete íntimo eu dou uma intercalada também e ele é muito bom esse aqui é o menorzinho mas gente eu vou comprar de novo aliás eu já comprei já tá usando de novo daqui a pouco vai ter mais dele acabado aqui nos próximos vídeos e é muito bom pra quem tá procurando alguma coisa assim pra tirar maquiagem e quer com preço bom isso aqui vale muito a pena e não irrita os olhos é muito muito bom e lava o cabelo bem também pra poder tirar aquela oleosidade aquela coisa ele é muito bom então é um produto fantástico mil e um vale a pena próximo produto acabado gente é esse billion não é love é o billion esse aqui eu não sei qual é o número desse frasco mas sempre que acaba eu compro quando ele tá nessa marquinha aqui ó eu já compro outro eu abro uso e deixo ele de ladinho até acabar mas dessa vez eu não comprei porque tipo assim acaba eu compro acaba eu compro e aí eu tenho outros perfumes vocês sabem que eu não coleciono eu uso tudo que eu tenho apesar de eu ter muita coisa mas eu uso bastante esse mês que como eu já falei pra vocês tô meio joada tô fraca menina no uso das coisas mas vai passar mas esse aqui eu usei bastante gente e ele parece com o Lady Million pra mim ele é um ótimo inspirado no Lady Million tá e eu acho que a fixação dele na minha pele é parecida até porque quando você compra logo os perfumes da Paris Elisee eles não fixam tanto pelo menos comigo assim depois de um tempo eles passam a fixar muito e é o caso desse por isso que quando ele tá mais ou menos pra acabar aqui nessa partinha aqui ó eu já compro outro uso algumas vezes deixo de lado porque quando eu pego ele tá potente também então tá aqui fica a dica pra quem gosta do Lady Million não quer gastar seu Lady Million investe nesse aqui porque ele é muito muito bom próximo produto é um assim maravilhoso que acaba compra acaba compra eu vou comprar de novo que é o Clean Skin Controle de Brilho que é esse sabonete facial esfoliante da Avon esse daqui é um dos melhores produtos da Avon da vida e que não pode faltar meu povo eu nem uso esfoliante labial porque esse aqui como esfoliante labial é tudo de bom esse daqui ó da linha Clean Skin tá gente se você tá procurando um bom esfoliante facial esse aqui é ótimo porque eu já usei esfoliante facial que as partículas eram tão pequenas que entravam no olho era uma coisa todo dia toda vez que tinha que fazer esfoliação era uma coisa entrava no olho desareia no olho era uma agonia mas com esse aqui ele é ótimo esfoliação na medida certa não é extremamente abrasivo mas também não é aquela esfoliação leve é na medida certa eu amo esse produto eu espero que a Avon não tire de linha e que não mude a fórmula mais uma vez porque na verdade ele não era sabonete ele é só esfoliante depois ele virou sabonete mas a qualidade permaneceu a mesma então assim que eu vou comprar de novo mas claro com certeza mais um sabonete no outro vídeo tinha um e acabou mais um sabonete esse é a Obsessão por baunilha gente eu nem sei mais quantos eu já usei desse minha filha uns 4 uns 5 não sei é Deodora e gente é edição limitada eu vou deixar alguns desses produtos aqui o link dos produtos aqui que eu compro na Shopee porque a Shopee é o melhor lugar para comprar porque o preço é ótimo então eu vou deixar aqui para vocês e esse daqui é o Obsessão por baunilha é a experiência no banho é a cauda do bolo que faltava na sua vida gente isso aqui tem um cheiro maravilhoso já falei no outro vídeo e compraria de novo com certeza é sempre edição limitada então eles a Eudora sempre volta com ele então se eu encontrar na Shopee vou botar aqui e vou comprar mais um porque tinha na minha lojinha mas não tem mais esgotou mas se eu achar vou comprar de novo sim com certeza próximo produto gente é esse pó da Playboy esse meu é na cor 1 ótimo pó não é o meu favorito tá mas eu usei até o fim é um pó que vale muito a pena não estoura ele deixa bem selado mesmo é um pó que vale muito a pena porque o preço dele é muito muito bom então compraria de novo agora não mas também não é meu pó favorito não gente mas eu compraria de novo então para quem gosta desse pó esse aqui é o translúcio tá dizendo que é um aqui mas é o translúcido não acrescenta cor ele não como eu já falei não estoura no flash e quando você passa a bruma não abre porque tem uns pós menino que nossa esse aqui vale a pena Playboy amiga você arrasou é o microfinish power tá procurando um pó bom esse é ótimo vá por mim mais um perfume gente eu acabei com muito perfume mais um perfume gente é esse aqui ó I Love Pe que é o I Love Paris Elysees que é inspirado no Jodol gente não acho parecido né não acho que parece enfim pelo menos com o EDP não porque é o que eu tenho mas não sei se com o EDP porque eu não conheço o EDT que é o mais levinho mas gente não parece porém esse aqui é maravilhoso campeão de elogios campeão de elogios sempre que eu uso sempre que eu uso esse perfume alguém fala eu já perdi as contas de quantos eu comprei e é aquela coisa do outro é quando ele tá aqui eu já compro outro porque aí eu uso algumas vezes o novo né eu abro o e uso algumas vezes deixo de lado até acabar o próximo e aí quando eu vou pegar ele ele está perfeito porque quando eu compro logo ele ele não tem uma boa fixação não tá gente mas quando passa um tempo lá de ladinho no escuro na caixa dele ele fica incrível então assim sempre que eu uso esse perfume alguém fala vou comprar de novo agora? agora não como o outro mas vai voltar porque esses perfumes gente são perfumes assim que nunca faltam aqui sabe? nunca faltam então assim como eu tô com muito perfume ainda pra usar eu vou deixar de lado mas eu não vou esquecer deles não vai voltar vale a pena custo-benefício maravilhoso vou deixar aqui link pra vocês eu prefiro esse até do que o próprio J'adore ele é ótimo gente sério gosto do J'adore tem um J'adore aí mas esse daqui eu amo mais um sabonete meu povo que acabou esse babaloo eu amo gente quando chegou ele era edição imitado eu comprei dois dessa vez eu comprei um de cada que veio agora de uva de morango então estou aqui com esse aqui que acabou e eu amei só que eu achei que ele mudou um pouquinho o cheiro não tá mais tão tutifrutizado nem existe essa palavra não tá mais tão tutifruti como que era a outra versão mas ainda assim vale a pena é uma calda gente eu amo esses sabonetes diferentes que é tipo uma experiência nossa você se diverte no banho você vira criança e gente é muito bom tem um cheirinho de tutifruti assim mais leve do que o outro é mais floral do que o outro outro era bem calda de tutifruti esse aqui eu achei menos mas ainda assim vale muito a pena compraria de novo com certeza vou testar o de uva e o de morango mas esse aqui com certeza eu compraria de novo mas acho que é edição limitada mas eu compraria o próximo gente é um body splash mais um body splash esse aqui é um dos meus favoritos da Nativa Spa e ele é o flor de ameixa meu povo que cheiro bom isso aqui pra mim tem cheiro de amaciante ele poderia ser tranquilamente uma fragrância do Downing porque eu me sinto assim mas gente tem que ter cuidado pra não enjoar esse aqui eu usei bastante como body splash mesmo mas ele tem uma fixação tão sensacional tão sensacional que eu não sei porque ele é um perfume suave só que ele tem uma fixação muito boa gente eu fui no mercado com ele menino quando eu chego no caixa a moça meu Deus como você tá cheirosa quando você chegou lá na ponta eu já senti o seu cheiro amo eu sei que tem gente que diz ai eu não uso perfume pra receber elogio mas gente se você se preocupa com fixação não mas se você se preocupa com projeção é porque você quer que cita o seu cheiro criatura então você quer que fale que você tá cheirando se você só liga em fixação aí não que é um cheiro pra você que tá ali mais perto mas se você fica ai esse perfume não projeta porque você gosta que a pessoa sinta confessa e receber elogio não é ruim tantos gente que eu tinha um backup dele eu fui lá no mercado outro dia e levei pra moça porque ela amou tanto ela elogiou tanto ela falou tanto que eu falei você não vou levar pra você porque gente é muito muito bom e ele eu usei com perfume e muito mais com o body splash pra não enjoar porque sabe aquela coisa que é tão bom tão bom tão bom aí se você usa muito você pode enjoar tipo um doce de coco que é gostoso mas se você com muito você enjoa não é aquele mais é tipo isso mas ó vai voltar sim eu amo eu amo essa fragrância é uma das minhas favoritas da Nativa Spa próximo produto acabado é mais um da Nativa Spa que é esse creme aqui é baunilha real gente eu não amei tanto o cheiro é bom mas não é o tipo de baunilha que eu gosto mas eu acho que até que ele saiu de linha mas assim eu não compraria porque porque ele é muito ralo meu povo ele é muito fluido então eu não acho que tem essa hidratação toda aqui não até porque ele nem promete nem tá dizendo aqui que ele tem 48 horas de hidratação como a maioria dos hidratantes do Boticário diz e realmente não mentiu não o Boticário não mentiu porque esse aqui não hidrata tanto não é mais é uma loçãozinha sabe não achei que é um hidratante pra hidratar se você tem uma pele normal a oleosa pele do corpo aí eu acho que vai mas se você tem uma pele mais pra seca tipo a minha menina não vai não então não vou comprar de novo foi bem quanto durou usei até o fim mas não volta pra cá e se sai de linha é que piorou mesmo porque eu não vou atrás não vou atrás do que tá vendendo por aí eu não vou não é bom mas não hidrata muito vamos para o próximo próximo gente é um body splash de morango e champanhe da Vitória 5 de esfalso no vídeo número 1 eu mostrei o hidratante que acabou também e aqui é o body splash gente que delícia usei ele com body splash só no corpo e depois usei perfume que combinava e usei como perfume também esse body splash ele é muito maravilhoso eu tenho o original porque sim gente isso aqui comprei na Shopee tem muito vendedor lá que vende eu vou deixar o link de algumas coisas que eu achar com vendedores confiáveis tá e se tiver alguma coisa na minha lojinha também vou deixar aqui pra vocês tá certo mas gente esse daqui ele é muito bom gosto mais desse até do que do original tá é o morango e champanhe e é o meu favorito da Vitória Secrets no momento tanto desse quanto do original mas gente eu amei vou comprar gente vou comprar de novo sim quando o meu original acabar esse aqui que eu vou comprar de novo próximo produto meu gente esse vídeo o outro ficou um né esse aqui também vai ficar próximo produto gente é esse perfume aqui da Sofisticato que eu nem sei mais se existe essa marca Sofisticato é uma marca de catálogo mas vende muita coisa assim tipo doutorzinho sabe aquelas coisas de massagem coisas naturais e vendia perfume também uma amiga da minha mãe que chegava lá vendendo e eu comprei esse na revista e o nome dele é belíssima tem até a caixa dele aqui ainda é uma caixa bem simplesinha tá aqui o nome dele belíssima e essa marca aqui Sofisticato gente eu pepinei tanto esse perfume tanto tanto porque ele é inspirado no Very Irresistible tem gente que fala que é Very Irresistible mas eu li que é Very Irresistible que é a mistura do inglês com esse outro idioma que é francês não sei enfim vamos lá eu trago as informações tudo cortada mas tá aqui gente ele parece bastante com o o Very Irresistible da Givenchy que é um dos meus perfumes até hoje favoritos um floral muito limpo muito fresco muito cara de rica e esse é muito bom então não acho o contratipo do Very Irresistible esse aqui foi o único que eu achei eu até fui procurar tinha há um tempo o da Renaudet mas assim eu lembro vagamente da amostrinha e eu não achei parecido mas esse menino é compraria compraria agora não mas acho que nem vim demais gente mas tá aqui pra constar que acabou usei até o fim amei próximo produto acabado gente é essa base aqui ó novo top base bomba é uma base boa mas assim não sinto muita diferença não ela já tá aqui ó só sobrou um restinho mas ela já venceu então com certeza não vai fazer mais efeito né meu povo então aqui ó mas usei praticamente toda olha tá vendo gostei não sei se adiantou muito não mas é boa é base né compraria de novo e eu amo a marca novo toque os esmaltes são lindos gente o preço é muito bom é um dos mais baratinhos e vale muito a pena acabaram gente algumas unhas puxistas eu sempre uso eu tenho aquela maquininha de aquela maquininha de fazer unha e já mas tô sem tempo meu povo e aí ó essas daqui são ótimas eu compro em quantidade que cada pacotinho vem 24 essa daqui foi a última que eu usei dessa marca aqui mas a favorita é essa daqui ó meu povo se vocês quiserem uma perfeita uma ótima ótima baratinha essa aqui é tudo de bom vá por mim próximo produto acabado meu povo é esse aqui ó gigante isso aqui é uma alfazema que eu posso provar veja se dá pra ver esse canudinho aqui ó verde com um restinho e gente isso aqui é meio litro de alfazema aqui você acha muita alfazema e essa aqui é muito boa gente a gente usou de verdade eu borrifei pouquíssimas vezes uma maranquinha foi tudo no corpo mesmo eu e meu marido e eu acho que a alfazema gente ela relaxa bastante é ótimo comprei ela de novo gente isso aqui demorou um pouquinho pra acabar viu mas valeu muito a pena compraria novamente porque alfazema né meu povo alfazema eu amo lavando eu acho relaxante acho que é ótimo então eu compraria de novo sim hoje o produto acabado pra fechar esse vídeo com chave de ouro temos aqui o que um dos meus favoritos da vida o mó concu é esse daqui ó a moto ju da Paris L'Elysée gente ele está acima do meu favorito por quê? porque ele foi o meu primeiro Paris L'Elysée não esse né gente que esse aqui eu não sei já passei de 10 frascos desse perfume aqui ele é o Amo Toju com essa embalagem super parecida com o Amor Amor vou até mostrar a embalagem do Amor Amor aqui a embalagem do Amor Amor mas gente ele não quer mais sair vou ter que comprar outro e ele ficou aqui eu amo esse perfume e esse daqui gente tem um cheiro muito parecido e até a fixação é quase igual esse fixa um pouco mais mas não é só fixação não viu? na minha pele pelo menos não esse daqui com o tempo vai fixando mais gente é um perfume romântico é um floral frutado alegre levemente fresco não é um perfume tipo de verão mas é um perfume que ele tem na saída bergamota essas coisas esse daqui na saída não é tão igual porque esse daqui tem mais bergamota tá? do que esse na saída mas gente 5 minutinhos os dois já estão iguais então se você quer economizar o seu Amor Amor você usa ou se você só quiser um parecido esse aqui é muito parecido muito parecido mesmo gente esse daqui não falta eu não vou dizer pra você que vai demorar de voltar porque esse aqui gente esse aqui é Amor eu vou contar essa história de novo bem rapidinho eu conheci esse a partir de uma gerente que eu tinha que eu trabalhava no shopping trabalhava na Colt e essa gerente ela usava esse perfume e eu sempre achava muito cheiroso mas eu ficava com vergonha de perguntar qual que era o perfume que ela usava aí um dia ela falou assim vamos almoçar junto eu falei vamos aí ela antes de ir ela pegou passou aí eu vi logo na UF registrei eu falei nossa esse perfume é bom viu ela você sente ou porque eu não sinto em mim não mas eu senti ela bem cheirosa super cheirosa e ela guardava na caixa dentro da bolsa aí eu vi a caixa vi tudo eu falei eu fui se imitei ela não usava no trabalho porque ela já usava mas eu fiquei apaixonada por esse perfume gente e depois dele aí eu comprei o original mas não deixou de faltar uma vez meu povo entrou lá em casa roubar teve uma vez que eu só usava esse eles menina levaram eu tinha três ou quatro eu tinha dois abertos dois fechados levaram meus dois fechados e um aberto só deixaram pra mim o ladrão pelo menos pensou em mim né gente deixou um pra mim mas deixou mais o que tava mais vazio levou um aberto os dois fechados e me deixou mais vazio mas enfim é um perfume que eu amo amo e ele não é o melhor em fixação e tudo mais é o saudosismo né é o primeiro da parede eles dizem quem tá aqui já há um tempo sabe que eu sou apaixonada pela parede eles dizem chega de blá 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 vou trazer até vídeo da parede eles dizem aqui pra vocês porque eu sei que vocês gostam então é isso meu povo até o próximo vídeo vou esperar vocês muito obrigada pela paciência tá muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo e eu espero que vocês voltem aqui e eu quero muito tá bem pra gravar mais vídeos aqui porque assim eu não tô gravando tanto principalmente porque não tô passando tão bem assim ultimamente por causa da gravidez mas sempre que eu estiver bem eu gravo logo vários vídeos pra gente maratonar aqui tá bom beijo Deus abençoe sua vida sua casa sua família tudo que você for fazer quero que você me conte coisas boas aqui que tá acontecendo na sua vida e que vai acontecer se ainda não tá naquela fase assim mais difícil não se preocupe Deus está contigo Jesus vai te abençoar vai dar tudo certo vai dar tudo certo você vai ver você vai me contar aqui beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau